Entenda as razões para um objeto ser musealizado. Agora vamos a como esse processo acontece. As formas de entrada podem ser várias, coleta, compra, doação, legado, permuta, transferência, produção interna ou guardada temporária, sessão, comodato e fiel depositário, conheça cada uma delas. Coleta, retirada de um bem ou de um lugar de origem, bem como a finalidade de um estudo e preservação. Exemplo, uma coleção de besouros de um museu de ciência. Compra, contrato pelo qual o museu adquire de pessoa física ou jurídica ou propriedade e posse de um bem mediado o pagamento, preço convencionado. Exemplo, quadro do Ibarão de Baronesa de Nova Friburgo, pintado por Elmy Blush em 1867, comprado pelo Museu da República Ibram em 2018. Doação, contrato em que a pessoa física ou jurídica transfere de maneira onerosa a posse e a propriedade de bens do museu. Particulação de coleção munizimástica do Museu Histórico Nacional, doada pelo colecionador particular. Exemplo, o ano de 2018, o cartunista Carlos Lafouto doou conjunto de documentos iconográficos, incluindo de mil charges do Museu da República retratados dos termos da história recente do Brasil. Exemplo, o acervo de Carlos Luffy, comportará de 30ª coleção de arquivos históricos do Museu da República. Legado, modalidade em que uma pessoa destina bens culturais a um museu. Museu, o testamento, o legado, não pode ou não tem restrições, dependendo das considerações deixadas ao testamento. Exemplo, imóvel, acervo de museu, casa de era, deixado em um testamento por Eufrazia Teixeira Leite. Permuta, ato pela troca permanente com transferência de posse e propriedade entre instituições da mesma esfera, bem como por outro sem ônus para as partes envolvidas. Transferência, ação definitiva de transferência gratuita da posse e propriedade do bem de uma instituição para outra mesma mantedora, órgão ou entidade. Segundo critérios claros estabelecidos. Exemplo, o Museu Nacional de Belas Artes, Ibram, Rio de Janeiro, no ano de 2017, transferiu 50 obras do pintor Victor Milheres, do Museu de Victor Milheres, Ibram, Santa Catarina. Produção interna, são aqueles, são aqueles confeccionados, produtivos do próprio órgão, por exemplo, o Museu da Imagem do Inconsciente, formado por grande parte do acervo, produzido em seus ateliês pelos pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional, criado pela psiquiatra Anísia e Silveira, que criam diariamente novos documentos plásticos e com seu acervo não cessa de crescer e de se atualizar. Sessão de uso. Em próximo, não oredoso ou poderoso, por tempo determinado, bem de culturas, musealizados, instituições públicas, para as pessoas jurídicas e de órgão público ou privados, para fins lucrativos, sem transferência, domínio de propriedade, para fins de exposições, estudos, transferências de produção, pesquisa, conservação, restauração ou intercâmbio científico e cultural. Como dato, empréstimo por tempo determinado, bem de culturas, instituições privadas, para as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, sempre lucrativos, sem transferência, domínio de propriedade, para fins de exposições, estudos, transferências de produção, de pesquisa, conservação, restauração, intercâmbio científico e cultural. Fiel depositário, modalidade de guarda temporária que ocorre por força da lei, em desempenho de uma obrigação legal, determinada por mandado de juiz de entrega de uma terceira parte, bem o visão da preservação de segurança até o processo o qual ele está vinculado, seja finalizado, podendo ainda estar determinado em restrições de uso desse bem. Exemplo, obra de arte aprendidas na Operação Lava Jato, que surgiram para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com fiel depositário. Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, entre os eventos filmadores de зн��� de arte, de ideias que podem se estabelecer a que a museu ellercão de curta e longa duração é uma construção voluntária de caráter seletivo, político, vinculada a um esquema de atribuição de valores culturais, ideológicos e religiosos econômicos. Amém.